Oi gente, bem vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês meu material escolar 2020 Bom gente, esse ano é o meu último ano na escola, terceiro ano Eu tô muito triste, mas também eu tô muito feliz Só que, pra acabar, só vou ter de comprar material, eu gosto tanto de comprar material Tanto que esse ano eu estou estrapulando um pouquinho, desculpa mãe Vou ter estrapulado Então, vamos começar Eu vou começar mostrando a minha pasta Foi R$12,99 Ela é dessa cor assim Esse verde água? Não, verde água Talvez, é um verde água Eu achei ela bem bonitinha, combina com várias outras coisas que tem aqui dentro Comprei bastante coisa nessa cor E bastante coisa em roxo Meu material basicamente foi isso, esse ano Então, essa foi minha pasta Verde água Mais ou menos um pastel Bom, eu comprei esse caderno aqui, da mesma cor da pasta Ele é de uma matéria, custou R$15,00 Eu sempre quis ter esse caderno Mesmo ele sendo assim, de capa mole Eu sempre quis ter esse caderno, sempre achei ele bonitinho Porque ele é todo liso e tem uma cor bem fofinha Eu gosto dessas cores assim, mais clarinhas, um tom bebê Eu acho fofinho E esse ano eu foquei nesses tons pastéis, sabe? Porque eu acho muito fofo Tanto que eu comprei outro caderno daquele Eu também gostei dele, porque as folhas dele são muito simples Eu gosto de folhas assim Sempre comprei folhas assim Folhas assim, não Sempre comprei cadernos com folhas assim Porque, sei lá, é melhor Tem mais espaço Sobra mais linha no final do ano Dá pra fazer uma baguncinha bem boa, né? E ele é desse tom, assim, de rosa Eu achei muito fofo E tem esse elástico O bom é que prende tudo dentro dele E eu comprei esse caderno muito fofo Da Tilibra Que ele é cheio de unicórnios Em tons pastéis Tudo lindo Ele é assim, atrás Isso é uma coisa Claro, não me lembro É unicórnio, unicórnio, colorido Tudo mais Ele é assim por dentro Tum, tum E ele tem essas figurinhas Aqui Também em tons pastéis Que eu tô pensando em usar elas Pra decorar um pouquinho A minha calculadora Que eu já já vou mostrar pra vocês E é assim A matéria dele É bem fofinha Em tons pastéis Também Ele falou muito isso, né? Eu acho que eu tô irritada Ou seja, até me traz irritado Toda hora eu tô falando Tons pastéis Em tons pastéis Mas vamos ver o meu estojo Também em tons pastéis Que ele é um rostinho assim Bem fofinho Olha só Ele tem esse desenho assim Parece que tem uma nuvenzinha Que é da Tilibra também Achei bem fofinho Combina com o caderno E ele é assim por dentro Eu já organizei ele, né? Organizei, né? E tem muitas aspas Porque é misericórdia Misericórdia Botei eles aqui mesmo Nessa organizaçãozinha Porque eu não queria deixar Meus pais frisinhos, né? Preocupar muito espaço E acho meio desnecessário isso Então agora vou mostrar pra vocês O que tem dentro do meu estojo Temos duas canetas Dessa daqui Da Molin A ponta é bem fininha Como vocês podem ver Muito boa de escrever Gosto bastante dela Temos Dois lápis Nesses tons pastéis Um verde água E um rostinho Também Da Molin Da Molin Fiz uma borrachinha na ponta Mas acho que eu não fizesse Borrachinha na ponta, né? Só mesmo O design Design E eu tenho essa lapiseira aqui Que ela tá meio sujinha Que eu usei no ano passado Não sei Qual é o número desse grafite Porque Sabia, né? Tinha aqui um cabinho Só que eu não sei o que aconteceu Um dia eu peguei ela E ela trouxe um cabinho Não é empréstimo É um material para pessoas Pessoas estudaram as coisas Também comprei essas Um, dois, três Essas cinco canetas Da CIS Elas custaram Acho que foi R$7,99 Ela tem essa cor assim E a escrita dela, gente É muito boa Ela tem uma cor bem forte Mesmo ela sendo assim Em tons pastéis Ela tem uma cor bem, bem forte Muito boa elas Muito boa mesmo Eu me surpreendi Quando eu vi elas Tá elas aqui de novo Acho que agora eu fiz uma organizaçãozinha Por cor Acho que foi melhor assim Agora eu vou mostrar o que tem dentro Do baúzinho aqui Dentro do baú Eu tenho essas três brush pens Essas três brush pens Que são da Binsmark É assim De um lado Desse jeito assim Mais grossinha Mais gordinha E do outro ela é assim Bem, bem, bem feminina Gosto dela Bom, eu não usei Gosto dela Mas eu gostei, né Quando eu fui tentar fazer O lettering Porque eu não sei fazer Eu tô aprendendo isso agora E eu comprei ela pra isso Pra poder fazer o lettering Aqui é pra fazer o título Eu vou usar essa parte aqui Pra fazer o título E essa outra aqui Pro subtítulo É muito boa Eu gostei dela Eu gostei do subtítulo É... Eu comprei esse Apontadorzinho aqui Que parece uma lixeinha Que é daquela mesma cor Que já vimos aqui antes Ele tem um assim Bem fofinho E é da CIS Eu também comprei esse Grampiador Que veio com esses grampos Aqui já Ela é bem bonitinha Ele é roxo E preto Da Atriz Eu também comprei esse Essa régua Da Maped Eu não lembro quanto ela custou Sei que ela é pequenininha Que ele é assim Cabe no estojo E é melhor E... Não vai perder, né Porque ela tá bem aqui Não vai tá dando a mochila largada Então Eu também comprei esse PicPaper Bem clássico Da... Em caneta Da... De Libra Eu também comprei Esses três marca-textos Em tons pastéis também Da CIS Eles são uma versão mini, né Se vocês podem perceber Bem fofinhos Eu tenho um só colador aqui Desde o ano passado Que eu comprei Ela é preta Bem básica Não lembro também Quanto custou Eu também tenho uma cola E uma tesoura Que é o do Plessis Que é quase sempre E esse foi o meu estojinho Desse ano E agora Vamos para A mochila Que, gente Eu tava muito louca Tipo assim Comprar uma mochila Que fosse toda clarinha Igual o resto do meu material Sabe Só que A gente tava andando, né Procurando Procurando Magé inteiro Se vocês não sabem Eu moro em Magé E tipo assim A gente não tava achando Uma mochila legal Aí a gente foi numa loja Que minha mãe ia pagar uma conta, né A gente foi nessa loja Pra mim pagar a conta E eu vi essa mochila aqui Tinha várias lá Mas essa daqui, gente Essa daqui é muito linda Ela é bem grandona Assim E ela é bem forte Bem resistente Olha só o tamanhozão dela Ela é muito grande E tem essas três Aquaticções aqui Essa grandona Essa aqui, ó Que é Que é um pouquinho menor E tem mais essa daqui Que é pequenininha E que tá com O meu cartãozinho de escola Meu Pra passagem Pra pegar o ônibus Tudo aqui dentro Eu gostei bastante dela Principalmente dessa corzinha aqui Ela de baixo Aqui, ó A parte de baixo aqui É meio marrom Eu gostei bastante dela Porque ela é bem grande E eu amo roxo, gente Eu amo roxo Meu Deus Eu sou apaixonada por essa cor Pô, amo muito Bom, gente Então, esse foi o vídeo de hoje Eu mostrei a minha mochila linda Tava falando dela Quando o celular ficou sem memória Mas tava falando dela Eu sou apaixonada por essa cor Há muito tempo Então, esse foi o meu material Esse é o meu material Escolar 2020 Eu ainda vou organizar Esse estúdio aqui melhor Se vocês quiserem um vídeo De eu mostrando Organizando melhor Essa parte aqui de dentro também É só pedir aqui nos comentários Deixa bastante like nesse vídeo E bom 2020 Um beijo E tchau, tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau